Localize o container biológico Pra você que é simpatizante do... Daquela banda Ondiret Uma live de Gumbauld Oh, live de Gumbauld já pensou? Que mundo hein Um beijo pra você que curte Ondiret Uma live Na época que nem tinha live Porque quando o Gumbauld era lançado Não tinha livestream Acho que a gente ia parar a internet Uhum Acho que precisiam parar de ver a verdade Tuchican Castanha Se você abrir uma live No canal Nostalgia de Gumbauld Ia bombar né cara Ia bombar Tem algo mais Nostalgia que o Gumbauld? Nostalgia de Gumbauld Tem a boa? Tem a boa Nostalgia de quando ela tava viva Isso ai é mesmo Tudo reforçadinho Os caras fizeram dever de casa aqui Tão jogando Rainbow Six ou estão na escola? Tão dever de casa Que negócio Fala da vida amigo Eu vou tomar nua aqui, eu to ligado É palhaçada Tá vazando áudio da TV ai? Não Ai não consegui baixar a mira na hora que tinha que baixar mano Tô no andar de cima aqui da carga Atividade limite suspender a proteção da sala Nossa que bocão Tô com 20 de vida mas deu um bocão Ah Valkyrie não, não Valkyrie não Valkyrie não Valkyrie não Caralho mano, não era pra ter matado dois Eu to muito batata Olha isso Olha isso Meu Deus, não sei quem que é pior Caralho ou ela também né Esse time aqui não da não Eu a vejo atravessar o bar Ih amigo Não tem milagre que você passa não Oh sei lá o que você quer Do buraco mano Do buraco mano Janela superior direita Equipe aliada morta em combate Eu nem bolei esse comentário Brotherhood O que aconteceu ai querido? Agora lê Agora arrasta Ele falou assim Quanto que pagam pro Castanhari entrar em todas as lives e ficar falando Overwatch? É uma boa pergunta Ah eu tenho um contrato com a Blizzard Que é uma coisa muito segura que a gente fez Que é justamente pra tá promovendo ai graças a Deus o jogo Cara na moral ai se não te pagaram deveriam Porra imagina que foda Mano sério Imagina que campanha implicitária foda Os cara chega e te paga pra você entrar na live dos seus amigos e ficar falando só do jogo deles E começando todo mundo a jogar tá ligado? É mas na verdade eu to aqui jogando 4 strike Hahahaha Bom pessoal enquanto vocês estão ai eu estou jogando esse super jogo muito legal aqui de graça Montar barricadas na sala de resgirro contêiner biológico Pokémon GO aqui Deparando proteção contra malas Usando o cupom castanhari GO Puta eu odeio esse pico Caralho eu odeio muito esse pico É um picão? É É um picaduro Também adoro Tô treinando meu Gange aqui pra quando a gente for jogar Ué tá treinando Gange agora que nerfaram ele? Nerfaram já? Nerfaram Que que nerfaram? Menos tempo de Ele Oh eu devia estar jogando de pulso velho A gente deveria chegar Gacil Ahn Ele ta Menos tempo de ult Ele Ele É menos tempo de ult? Puta eu não lembro mano É menos tempo de ult Eu lembro do menos tempo de ult e tem mais alguma parada dele também Nossa eu vou ta lagadaço quando eu to em live Os caras tão por aqui mano Oh até o Pedro ta em live? Até o main with Pedro Eu falei? Eu louco Mas não é no Youtube não Tá em qual? Eu na Twitch Ah o bitrate ta muito alto Streamer da Twitch Outro que eu vou colocar de bitrate Eu vou colocar 1600 tá bom Ahn Miei hein mano Miei Ta onde estéreo? De cima Ahn Não matei velho Matei Fusão Deixa eu sair daqui Pro senão vou tomar Tem aí estéreo? Eu não conheço nada desse mapa Tem aí estéreo? Tem Tá andar de cima mesmo aqui? Não 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 Tomei não fui Só que eu patei mano Deixa o treze botar E deixa o treze botar E deixa o treze botar Quita não Quita não Recarregando Ahn Não não desculpa galera Não tem como não Quase atirei num ventilador Rotando aqui mano Nossa Nossa Caralco 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 É o Drizzy? Graça a Deus Drizzy Precisamos de você Eu preciso de você Istéreo eu preciso Eu to aqui como? Carregando Não não é que ta pesado mano É que Eu não sei Que ta acontecendo comigo Eu não consigo, eu to... Ridiculo! Pega só a bolinha da live Fica tranquilo, abre ai com calma porque eu to jogando aqui DEMAIS Já começaram ai? Eu tamo numa favelita aqui Mas quando se começar ai a gente quita Tamo no melhor mapa do Brasil Não, não precisa quitar não, quando terminar ai me da um pouco Não, não fica não, não tem como dar poke Eu dou, eu dou Tomou bem aqui nessa partida de Overwatch Foda-seee Matei, matei um, matei um Boa Pedro É por isso O Stereo morre e eu mato Essa é a vida Tá foda mesmo Cara tem 7 pessoas que me assistam jogar Caralho, ai sim Na Twitch, que eu não faço live na Twitch Deve ter mais de um ano Ai ai, eu não sei do que eu jogo Acho que eu vou jogar de Blackbirds Blackbirds Aí sim Aí sim, valeu Não, tira essa mesa de laser aqui Que eu to jogando só de ACOG agora, cuzão Salve pro cara de nome Ah, puto, eu não comprei a COG pra esse filho da puta Como eu sou idiota Eee, becil Caralho, dá até vontade de trocar de personagem agora Ih, moleque Agora sim Que isso, Pedro tá muito louco Pedro tá com delay mesmo É meu quarto mesmo, porra Se eu peguei na internet, tá comprado Se eu subir na internet é seu, né É ótimo Esse é o meu operador Aeee, Pedrinho voltou Eu peguei A regra do recruta voltou A regra do recruta voltou Já pensou, mano Eu volto, volto a regra do recruta também Já voltou, pode crer que já voltou Acho injusto, acho injusto Se ele fizer isso mais duas vezes, aí volta Eu acho, eu acho muito isso Não tenho noção Os caras pegaram térreo? Really? Aham Beleza Pegaram? Eles não pegaram Ah, é não, se fuderam Se fuderam O foda é que eu não pude ter Might, mano Ô Grave, não morre, hein, querida A gente precisa de você Estoura em duas paredes ali, pelo amor de Deus Nossa, eu tô tão morrendo Os cinco caras que tem muito tempo Ô, o Pedro recruta voltou Cadê, cadê Ninguém vai não Eu achava justo Não, Pedrinho Aqui acabou Não, pode ir, hein Agora a gente parou A gente não é mais os caras que destrói o jogo não, Pedrinho Eu tô rebostola, estraga É, não Bostola a gente ainda é Boçal Por aí vai, mas Estraga jogo, amigo Aqui não Vou tentar uma parada no canto sentada por ninguém Granada frog Carregando Boa Boa Alguém pega ele, pelo amor de Deus Ele me rushou e se matou Puta que pariu, o cara vai sair vivo Really? Ah, me pegaram também, mano O que aconteceu aqui, velho? Achei justo Pegaram gostoso Olha que rabudo, velho É só sniper, peraí É só sniper, peraí Caralho, eu tô pegando safe, mano Ah, Drizzy, vem logo, mano Por favor, meu Deus O amor de Deus, Drizzy, depois desce aqui Eu jogo mais solto com o Drizzy, mano Joga mais solto porque a piroca dele é mais dura Deve ser isso Não, eu jogo mais solto com o Drizzy, mano O cara pulando, que raiva, velho Marcado aí Um x5, vai Eu, eu acredito E aí, prova Porque tudo passa Tudo que passa Fica Tá foda Não tá não, Caio Tá foda mesmo Tá foda Hoje tá mesmo Lógico Tô até ficando chateado Não é Overwatch O jogo legal O pior é que da última vez que eu joguei Faz uns dois vezes que eu absolutamente não jogo nada Mano E a última vez que eu joguei Overwatch eu passei uma raiva Mano É porque vai ser ruim O funk só tá passando raiva Tá foda É que você fica morrendo aí Você fica morrendo aí Você fica morrendo e gosta Não gosta de perder, não Eu sou masoquista Poxa, como é que esse pulso tá vivo? Levantaram ele? Levantaram Fui correndo em cima dele A mina pulou no andar Matou eu e a Ashe Que era o Stereo Ah, o cara tá pegando uma C4 no pé dele e ele só caiu É, ele morreu É, exatamente Eu tô começando a ficar chateado Tá velho Wkszito É nóis Valeu Que pulszão Brilhar um pouco Será que eu não gosto de jogar da 12 do pulso? Mas foda-se Vamo lá Fala marotadinha Falou, Bruno Uma piroca pra você também Aí é nóis Tá aquecendo, mano É casual Sim, é lógico A gente tá jogando com o Pedro, amigo Você acha que a gente tá jogando ranqueado aqui? Eu topo umas ranked, hein? Beleza Eu topo Pelo menos mais um Mais dois Um mais um Além do Drizzy Algum pro player também, né? Mais um de preferência Mais um de preferência o Iona Do Iona pra cima, né? Porque o Iona... O Iona... O Iona... O Iona é... O Iona é... Não sei se ele tá bom pra jogar não, hein? Ioninha, Deus Tá mandando bem O problema do Ioninha ali... O Iona não ganhou hoje Porque ele não tava com a gente Não tem entrosamento Verdade Se o time da Debs fosse a gente... Ah, você não tá ligado, Pedrinho Contratou o Ioninha aqui pra jogar bem Ele não tem a chance de jogar mal aqui, não Olha o drone, olha o drone Cadê o drone? Eu não olha Estou esperando ansiosamente por um drone Nossa, esse drone lagadíssimo! Caralho! Eita porra, Pedrinho Vem pensando que era ele, tava fazendo vergonha Não, mano, descarreguei um pente no drone Ele tá muito lagado Ele fica travando Ah, estéreo Tá corajoso pra caralho Eu tô Ó, tem Hulk aqui, galera Cadê Hulk? Cadê Hulk? Embaixo Ué, eu ia cair da onde, mano? Tem Fuse também Puta que pariu Os caras vão me ver primeiro que eu vejo eles Fica vendo Peguei Ó, a 12 da Frost tá boa ainda Tá, as 12 estão muito fortes ainda, todas Os inimigos localizaram contender biológico 12, né? Esse jogo é mais uma Sniper com uma 12 Mano, eu peguei um cara no radar, mas eu não vi aonde Urgh, que ódio Ah Vou esperar um tempinho pra falar assim Ah, não Ele não tá Ele não tá ali, não Troca de carregador Ele não tá ali, não Ah, filha da puta Meu Deus, mano Ah, eu já levei o meu, galera Faz o serviço de vocês aí Tira em mim Meu Deus Bosta Sensor ativado Agora eu tô me pescando de fora, não devia ter me revelado, mano E aí Levanta o carregador Deixa eu ver se a live está rolando, e quantos likes tem na live também Você que chegou junto agora, deixa o like aí, mano Fortalece Opa Não tem cara ali Tem um cara aqui, ó Sermite Agora vai ficar show Agora vai ficar show Matei, matei, matei Ele tá lendo no Twitter ou aqui Tô lendo aqui, Julião É nóis, mano Não Vou voltar pro jogo, senão vai estar um drop of pain Chama o Cavaco Ô, chama o Cavaco lá, mano Cavaco tem o TS aqui O que foi isso? Tem um cara embaixo aqui de mim, Pedro Embaixo de mim aqui, Pedro E aí, não acaba essa porra nunca, tio Vai acabar agora Calma, calma, calma Vai perder agora e vai acabar Mas o Pedro vai jogar também? Vai Vai, falou que é ranked Se prepara aí, Drizinho Ele agora que é Prepara aí, Drizinho Não, se prepara você, filho Vai levar esse culachão no Drizinho Vai levar esse culachão hoje Hoje o Pedro vai dormir sem amigos Tô com vontade de pegar esse cara aqui Mas não vou pular nele, não Ele tá embaixo de mim aqui, Pedro Tem dois agora, ó Fiquei com vontade de pegar esse cara Mas não vou pular nele, não Aqui, ele tem que passar pela porta ali, né? Chega chegando, Pati Chega chegando Não dá, tem um em cima Tem um em cima de mim e embaixo de mim Esse aí tá pertinho, dá pra você pegar, hein? Tem essa viagem que é pura sacanagem Joga em todo o corpo Pro lado, pro lado, pro lado de lá Pedro vai entrar nessa porta aqui, ó Matei Boa, Pedrinho Que bocão Ó, Sniper Falta uma rodadinha só aqui, Drizinho Pra gente ganhar Agora vai Aqui não é quantidade, não Aqui é qualidade Ah, eu vou de pulso de novo Mas pra sofrer só Que puta que pariu Mandaram, cadê? No lado Rodrigo Diga, meu querido Abri live também, tô em live Boa, Pedro Caralho Quantas lives rolando? 35 lives rolando aí? Tem, tem Todo mundo já tá falando que ia abrir live Falei, vou abrir também, abri Mas vai jogar Minecraft, Pedrinho Não, vou jogar isso aqui Não é no canal Isso aqui? Isso aqui? Isso aqui? Desrespeito Desrespeito Eu acho que já não podia jogar hanqueado hoje Eu acho que já não podia jogar hanqueado hoje O que que é? Ah, bosta É um lixo cocôzão anal Eu também O caso é a LPD Ele é um canal de variedades no YouTube A opinião dele sobre games Não conta Ele não é gamer de verdade Ele é variedades Maquiagens e etc Dispositivo ok Respeita 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 que eu sou de variedade Variedade Parede reforçada Aie aie Deixa eu ver mais ou menos como é que é sniper disso aqui Olha isso aqui, beleza Deu pra entender Eu não to acostumado a jogar de 12 nesse jogo, mano Não tem energia biológica a qualquer custo Censor cardíaco preparado Cara, eu quero ver Quem vai me pegar Opa, opa, to pegando Opa, 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 to pegando Não sei aonde to pegando Aqui, 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 aqui Deu carrinho, hein Que time? Tá no SW SW? É Eu to pegando um deles ali ó Tá pendurado ali em cima ó Exatamente pra onde eu to olhando Exatamente pra onde eu to olhando Carinho ali Que porra Onde o cara tava? Eles tão tudo lá em cima, eu peguei mais um aqui Que porra lá em cima Ah, mano, o que que foi isso, velho? Tá trolhando Ah, eu não sabia desse pixel, mano Já me viu Já me viu, capitão Filha da puta Olha isso Olha isso Olha isso Não Ou foi muita sorte, mano Mano Esse pá foi muita sorte Eu acho que não foi hack Ele não ia fazer isso Foi muito cara de pau Foi muito cara de pau Essa porra Não, não, não pode ter sido Ui, tirei, tirei couro do blitz ali, hein, mano Eita Já me viram aqui Não pode ser Não pode ser hack, não, galera Não é possível Que o cara ia dar esse shabu de hack, mano Ah, não, não foi assim Ele deu dois, né Esse chavoso? Não, foi muito chave Foi muito chave Mano, você não tá ligado Ô, Drizzy Drizzy, tá aí? Ou mutou? Eu tava mutado O Stereo ainda tá Ainda não entendeu o negócio do Zubat, piada Eu entendi, mano É que eu não quero participar Zubat chavoso Não, mas olha o Yono Olha a foto A foto tem todo um contexto Não, mas não entendeu o negócio do Zubat ainda Você não sabe que o Zubat é por causa do BAT, né É, eu sei, mano Galera, eu não vou denunciar esse cara Porque eu vou acreditar que ele não tá de hack Eu vou muito acreditar que foi sorte Esse cara ter dado dois tiros Exatamente onde eu tava Na janela É claro Me parece legítimo, inclusive Mano, ele varou uma janela Ridículo Eu pensei que ele tinha comido algum pixel Mas não Ele... Não, eu não vou Eu vou ficar quieto Não, eu sou osteorão Tá trolhando Tá trolhando Mano Então, é Ele pode ter me dronado É verdade O Stereo falou que tinha um drone por ali Vai te olhar pra ti Não, eu não acho que foi hack Não, não pode ser Não pode ser Não, não pode ser Não existe Ih, foda Maluco E o meu brother aqui Que jogou uma C4 cego Apareceu no P Caralho Que agonia É? Boa Pedro Boa Pedro Caralho Pedro já levou Na moral, Rodrigo Pedro já foi MVP aqui em duas partidas Cusão Eita, mas tá o que? Tá pegando os sem braço aí, porra? Pior que é Não, tá maluco Tá pegando o que? O Free Weekend? Tá em Free Weekend essa merda? Nem não é quando você carrega tanta anta assim Ah mano, mas a capa é logo, velho